Não podia voltar ao rei Você foi O maior dos meus casos De todos os abraços O que eu nunca esqueci Você foi Dos amores que eu tive O mais complicado E o mais simples pra mim Você foi O melhor dos meus erros A mais estranha história Que alguém já escreveu E é por essas e outras Que a minha saudade faz lembrar De tudo outra vez Você foi A mentira sincera Brincadeira Que eu gosto de ter Só assim Sinto você Quantas vezes Eu tenha vontade Sem nada a perder Você foi Das lembranças Que eu gosto Obrigado 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 Obrigado